Depois de anunciar o retorno da divisão esportiva Abarth ao Brasil, a Fiat confirma agora que o primeiro produto da marca será o Pulse Abarth, previsto para chegar no último trimestre do ano. A primeira aparição do SUV ocorreu neste domingo durante a edição do Big Brother Brasil, e ele já está garantido como um dos prêmios entregues ao campeão do reality show. Fabricado no Brasil, o Pulse Abarth será equipado com um motor 1.3 Turbo Flex de até 185 cv de potência e 27,5 kg de torque, que já aparece em outros veículos da Stellantis. A transmissão seguirá sendo automática de seis marchas com trocas manuais no volante. No que diz respeito ao visual, na frente o Pulse Abarth ganhou faróis full LED escurecidos, virar de colmeia com brasão do escorpião Abarth e um para-choque totalmente redesenhado com sutis luzes de neblina e uma faixa vermelha correndo ao longo da base. Na lateral é possível ver retrovisores também pintados de vermelho, molduras dos paralamas inéditos, adesivo Abarth na base das portas e rodas de liga leve exclusivas de 16 polegadas. Por fim, na traseira, o Pulse Abarth incorpora um pequeno spoiler na parte superior e mais abaixo o para-choque acrescenta um aplique de plástico preto, que serve tanto de proteção quanto difusor falso, além de seda de escapamento dupla cromada. Outras características de estilo notáveis incluem a opção de pintura em dois tons, com teto e colunas em preto brilhante, e o nome Abarth estampado na tampa do porta-malas, no lugar do tradicional Fiat por extenso. A Fiat não mostrou o interior do novo Pulse Abarth, mas espera-se acabamento diferenciado com cores e materiais diferentes, bancos esportivos com logotipo Abarth bordado, assim como o volante esportivo com o logo da marca, cluster digital personalizado e inicialização Abarth na multimídia. O Pulse Abarth será vendido em toda a rede Fiat, mas haverá entre 20 e 50 lojas selecionadas para ter um espaço Abarth, com assistência especializada nos esportivos, além de um showroom diferenciado com os modelos da marca. Além do Pulse Abarth, a Fiat também confirmou que irá lançar mais dois modelos da divisão esportiva no Brasil. Ao que tudo indica, será o futuro Fiat Fastback e também a Toro. Mas me diz aí o que você achou do novo Fiat Pulse Abarth, o primeiro SUV esportivo da marca? Comente aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho